Com essa história de intervenção federal no Rio de Janeiro, voltou aquele argumento assim em senso comum, que é o problema do Brasil é que nunca teve um plano de estado de longo prazo para esta nação. E eu discordo completamente dessa ideia. Porque o problema não é falta de plano, o problema é excesso de plano e a impossibilidade das pessoas de terem o seu próprio plano para a sua própria vida. Esse que deve ser o problema que dá origem a todos os outros problemas de maneira geral no Brasil, eles estão com os problemas de ordem moral, mas isso daí você poderia dizer que é seres humanos e não brasileiros. Aí é outra discussão e tudo mais. Porque nunca teve um planejamento assim no Brasil, a gente sempre foi colônia de exploração, a gente sempre foi, não sei o que, teve muitas quebras, não sei o que, nunca existiu um plano. Mas antes de tudo, isso presume que se existisse um plano de nação ele teria dado certo. Então isso presume que políticos, governantes, são capazes de projetar e desenhar e levar para frente uma nação de sucesso, melhor ou melhor que, ou se em oposição seriam incapazes, os indivíduos fazerem os seus próprios planos. Você vai ter que dizer assim que político sabe fazer um país. Já começa com um argumento assim muito estranho, ok? Político não consegue nem fazer o correio da lucro e ele tem o monopólio do envio de cartas, ok? Você tem um monopólio e você tá falindo. Eles quebraram a Petrobras, tem um monopólio no Brasil e quebrou. Você quer me dizer que os caras vão conseguir fazer assim um país? Ah não, mas porque daí seriam políticos diferentes. E daí você começa a entrar no problema do poste que se mexe, né? Você chega no poste do argumento do cara e ele fala, não, 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 mas é que daí, pensando bem, na verdade tem que ter isso, isso, isso e isso. O cara só vai dificultando os níveis ao ponto em que ele tá sempre certo e vai sempre mudando o argumento. É uma coisa bizarra assim. Mas fora esse argumento bizarro, o que acontece? No Brasil você teve vários planos, você teve vários planos diferentes, monárquicos, inclusive foram as melhores constituições que o Brasil já teve, ok? Mas depois o quê? Depois você teve o plano da República Café com Leite, de como é que vai ser, daí você tinha lá alguns ministros que queriam, alguns, é bom, alguns ministros, né, mas alguns presidentes que queriam fazer exploração agrária, outros queriam um negócio militar, quer dizer, todo mundo tinha o seu plano. Eles tinham o seu plano. Aí veio o quê? Getúlio. Getúlio tinha o plano dele de uma grande nação unida, tal, que também, assim, se chamava, como é que era aquela coisa? Fascismo? É. Ele tinha esse plano de, bom, fazer uma grande nação unida, assumir ser um grande líder que vai levar essa nação pra frente, numa direção boa, ok? É, é a definição basicamente de fascismo, ok? Tinha esse plano e daí colocaram outro plano em cima, depois veio 50 anos em 5, Justino Cusheque, depois veio o plano do governo militar, depois teve todos os planos econômicos, aí teve o plano real, aí teve o plano PT, e agora tem, sei lá, que diabo que o Temer tá fazendo, mas não faltou plano pro Brasil, não teve, é difícil você pensar um momento no Brasil em que não teve alguém com uma ideia e falar, não, 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 agora eu sei como é que a gente vai levar o Brasil pra frente, goste ele ou não. E, inclusive, isso tá na nossa bandeira, ok? Caso, porque isso é uma coisa, é uma ignorância curiosa, assim, da população brasileira, quer dizer, a gente não sabe o que é aquele ordem e progresso na bandeira. Ordem e progresso é um lema positivista, que diz que deve ser imposta de maneira coercitiva, se necessária, deve ser imposta uma estrutura de ordem criada por líderes iluminados que vão salvar a massa mal banhada, imbecil e estúpida da sua própria burrice, essa ordem vai ser imposta, todos vão ter que ser obrigados a se submeter a ela, e só dentro dessa ordem feita por governantes que pode haver progresso. Essa é a ideia do positivismo. E tá na nossa bandeira. Então, assim, tem um plano. Inclusive, você pode dizer que essa forma de pensamento positivista no Brasil influencia desde antes de Vargas, mas você pode colocar de Vargas até hoje. É a ideia de um executivo forte que vai criar uma estrutura pro Brasil. Isso existe. Não faltou plano para o Brasil. E todos eles deram errado. Esse que é o problema, ok? Todos esses planos foram uma catástrofe gigantesca. Em todos eles. É uma coisa fantástica, assim. Tudo coapso, tudo termina em hiperinflação, tudo termina em golpe, tudo que... E não funcionou. Então, assim, esse é o problema. Você vê uma porrada de planos diferentes. Aí alguém pode falar, não, mas é que deveria ter sido um único plano. Mas o que isso exige? Vamos parar pra pensar, ok? Você fala, não, mas teria que ter sido um único plano unificado no Brasil, executado ao longo de décadas e séculos. Bom, isso exige que todo mundo concorde com o plano. Mas se todo mundo concorda com o plano, você não precisa ter um plano. Todo mundo já concorda com as ideias. Eles vão fazer isso mesmo. Você não precisa organizar a coisa. E você não precisaria nem do Estado. Porque se todo mundo concorda, você não precisa assinar o Estado pra tornar obrigatório. Mas não é o caso, certo? Porque você não tem como... Você não tem como fazer a galera concordar em nada, basicamente, ok? Bem-vindo à internet. Então, você vai ter que ter o Estado obrigando as pessoas a seguirem esse plano, certo? Mas você pensa, bom, ele pode ser democrático ou não. Se ele for democrático, de repente, as pessoas discordam. A maioria não gosta de alguma coisa e tal. Então, eles vão mudar o plano. Então, você vai ter vários planos. Então, pra você ter um plano consistentemente, teria que ter uma ditadura. Você teria que ter assim, olha... Tem um líder, e ele é o líder. E se você não gostou, bala na sua cara. Vai ter um plano. Você vai... É isso? É realmente isso que você quer? Sabe? É realmente esse caminho, sabe? Vamos olhar países que tiveram ditaduras desse tipo. Sejam comunistas ou ditaduras fascistas ou ditaduras variadas. não está muito bom, né? Não tendeu a dar muito certo. Quais são os países que a gente olha assim e vê como referências que deram certo? Países em que mais ou menos não tinham plano. Em que o que acontece? Bom, ó, população. Se vira, faz o que vocês quiserem, ok? Cada um cuida da sua vida. Firmeza. Esses são os países que a gente admira. Esses são os países que hoje estão crescendo fantasticamente. São os países que, seja explicitamente na sua lei, como os Estados Unidos que iraram lá na época constitucional mesmo, não estou dizendo assim depois de 1900 e tal, já mudou, mas são países como esse ou países que implicitamente respeitam o direito do indivíduo de fazer o plano dele e seguir a vida dele, que é inclusive o que está colocado na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Eu sempre volto pra isso, mas é que é um documento muito lindo. E eles dizem, olha, governos são instituídos pelos homens para proteger os seus direitos naturais. Entre eles, vida, liberdade e a busca de felicidade. Notando, claro, que existe uma busca, você não tem o direito à felicidade, mas de tentar fazer ela. E que essa busca é o seu plano e é isso que você vai fazer com a sua vida. Então a função do governo colocado na Declaração de Independência Americana é ter, dar o direito de proteger da imbecilidade e de outros pra que você possa fazer o plano da sua vida, seja lá como for. Essa é uma receita de nação que dá certo, não uma ideia de, ah, nós vamos colocar o plano para as pessoas. O que me leva a questionar uma coisa ainda mais. Por que um plano de nação? Certo? Porque eu falei, esse é um plano de nação que dá certo. Mas se você parar pra pensar, não é realmente um plano de nação? É a ausência de um plano de nação? Ok? Esse que é o importante de se entender aqui. Não é assim, ah, o nosso plano é deixar vocês. Não, isso é não ter plano. Então não é dirigir. Inclusive não é nem ter a ideia de uma nação, porque se você parar pra pensar assim, ah, não teve um plano de nação brasileira? Mas espera aí, não existe uma nação brasileira. Ela não é uma coisa, eu não posso ir lá e cutucar e ela encher o saco. Ela não é um ente, ela não pensa, ela não faz, ela não age. Uma nação é meramente um agregado de indivíduos. O indivíduo é o loco da ação, o indivíduo é onde a coisa acontece. É ele que vai se satisfazer ou não com alguma coisa. Não existe uma nação feliz ou infeliz, satisfeita ou insatisfeita. Ela não é uma coisa, ela é um agregado de coisas. Assim como não existe uma floresta, existem os diferentes organismos que estão na floresta, mas se você tirar um deles ou pôr um deles, a floresta não muda, entendeu? Você pegou a ideia. Então assim, bom, e se tivesse um plano de nação? Bom, então quem não quer participar dele vai ter que ser obrigado a participar. me explica como que a vida deles ficou melhor agora, porque se você está mandando na vida deles, como é que... É estranho, você tem que questionar a ideia mesmo de ter uma nação. Inclusive, esse é um dos problemas de Brasil, é que existe um plano de Brasil. Então se um Estado quiser, como teve a Revolução Pernambucana, ou como tem um movimento no meu país, ou qualquer outro, se algum quer falar, é o seguinte, a gente não quer participar, entendeu? A nossa população aqui, por algum motivo, seja cultural, seja ideológico, seja... A gente não gosta, não sei, a gente não quer participar, a gente quer fazer outra coisa aqui no nosso canto. Vocês podem continuar fazendo a coisa de vocês. Mano, benção, ok? Muita boa sorte pra vocês, mas a gente quer pra lá. Não pode. Então assim, só pode ter um plano. Isso é um problema. Você não pode ter várias pequenas nações, você não pode ter pessoas se associando ou deixando de se associar com governos, e não estou falando de Estado, estou falando governos, governança pode ser privada. Você não pode ter essa competição, você não pode ter essa livre associação de indivíduos. Não. Vai ter um e acabou. Isso é um problema. Porque você reduz competição, você nulifica totalmente o incentivo para essa organização governamental, e eu digo governamental de novo, porque ela pode ser privada, não é em Estado, o Estado não pode ser privado, ele é coercitivo por natureza. Você elimina o incentivo pra essa organização responder o indivíduo. Então eu te pergunto, como é que qualquer plano de uma organização coercitiva poderia possivelmente dar certo se ele não é obrigado? Se não tem motivo. Se ele der errado, quem está sujeito a ele é obrigado a pagar mais e continuar seguindo. Como é que uma coisa dessas pode dar? Como é que uma ideia dessas em origem pode dar certo? Então é essa ideia de nação, inclusive, que atrapalha tudo. O que você falou é, ah, mas e o Brasil? Ah, dane-se o Brasil. Eu ligo para os indivíduos. Eu ligo para você, para mim e tal. Ah, mas é bandeira o hino. Ah, morra no incêndio. Não tem nada de valor naquilo. Você não deve nada para isso. O que deve existir é o seu plano de vida. Agora, o que acontece no Brasil? As pessoas têm um plano de vida em que boa parte do plano é preparado para quando o plano Brasil mudar e ela se fuder. É isso. E daí você tem que dar um jeito de contornar o governo ou de se adaptar ou de ir embora. Cara, então isso assim, as pessoas não conseguem ter o próprio plano. Por quê? Porque elas têm uma ideia que elas têm que estar submissas a uma nação, a uma constituição, a uma federação. Cara, deixa o cara com a vida dele. Deixa o cara ter o plano de vida dele. Ok? Porque não existe assim governo de longo prazo. Democracia é curto prazo, curtíssimo prazo. Eleições a cada dois anos. Então não tem como você manter um plano. Toda hora vai virar compra de votos. Então não tem como fazer isso. Agora, o indivíduo ele vai ter o plano de longo prazo dele que é a vida dele e dos descendentes dele. Então ele vai se importar. Se você deixar ele ter o plano dele, ele vai começar a construir isso. Então o que vai acontecer? Vai ter um plano de nação? Não. Vai ter um plano de 205 milhões de pessoas e como elas vão interagir uma com a outra? Alguns vão dar certo, alguns vão dar errado. E os que dão errado, o cara pode mudar o plano e fazer o que ele quiser. Ou copiar o de outro, enfim. Esse é o que vai funcionar. Isso é o que vai realmente atender as necessidades dos indivíduos porque esse é o plano, essa é a ideia, a busca de vida deles que vai satisfazer eles ou que eles acreditam que vai fazer isso e que se não estiver fazendo, eles podem modificar de acordo. Aí sim você tem alguma chance de sucesso. E não a ideia de um plano nacional. Gente, o governo não consegue produzir nada direito. O governo não consegue construir nada. O governo construiu o Estado de uma nega rincha. Ok? Políticos e Estado, a ideia política construiu o Estado de uma nega rincha. Você realmente quer que eles façam um plano de nação? Eu acho que está fazendo até demais. Deixa cada um no seu canto e vai cada um viver a sua vida. Eu acho que é muito melhor. Ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.